Pô, e o que aconteceu na tua vida pra tu ir parar em RI, cara? Olha, eu sempre achei interessante como temas internacionais impactam situações internas, políticas, como a política em nenhum país pode influenciar temas internacionais. Meus pais nasceram em Berlim em 1945, logo depois da guerra, e cresceram ao lado de uma base militar americana. E parte da família ficou do outro lado, do lado controlado pelos russos. E aquilo, obviamente, teve um impacto enorme na família. Meu pai depois foi estudar nos Estados Unidos e Berlim sempre foi um lugar muito impactado pela geopolítica. Essa divisão em Berlim, ela era feita de modo arbitrário ou as pessoas escolhiam o lado que iam ficar? Não, era basicamente os russos, quando a Alemanha estava perdendo a guerra, estavam chegando do leste. E os Estados Unidos, a Inglaterra e a França estavam chegando do outro lado. E aí a Alemanha se dividiu no meio. E aí, depois da guerra, os Estados Unidos queriam uma peça de Berlim, ceder uma parte de um território para os russos. E aí o Berlim ficou dividido em quatro. E quem viveu na zona americana, francesa ou inglesa, acabou fazendo parte da Alemanha Ocidental. E o quarto russo acabou fazendo parte da União Soviética, da Alemanha Oriental. Então era uma divisão por território mesmo, não importa quem morava lá. É, muitas famílias ficaram divididas. Nossa, como uma cidade consegue ser dominada por quatro nações diferentes? Isso é bem louco de pensar. É, e aí houve tanta gente fugindo da parte oriental que acabou se construindo um muro nos anos 60 para justamente evitar esse fluxo de pessoas que estavam indo para Berlim Ocidental para fugir. em função dessa diferença também econômica, mas também em relação às liberdades. Porque uma parte da Alemanha ficou sob regime socialista com, enfim, muitas limitações econômicas, mas também em termos de direitos, etc. Um muro que durou uma vida. É, caiu só em isso. Caiu só 30 anos depois. E até hoje você nota a diferença, até hoje a Alemanha está nessa tentativa de superar as divisões. Ainda? É. Muita diferença econômica, muito... É, porque basicamente um país teve que absorver uma sociedade que não estava preparada para... Totalmente defasada. É, viver num sistema capitalista. Então, assim, muita... Você teve altíssimas taxas de desemprego e basicamente teve nada... Assim, as pessoas tiveram que se adaptar do nada a viver num país diferente, um sistema diferente. Nossa, que doideira, né? E competir com as pessoas que já estavam acostumadas com esse sistema. É. E, obviamente, rolou uma certa arrogância. Então, todo o judiciário acabou sendo liderado por juízes que vinham da parte ocidental indo para a parte oriental. Então, rolou também, assim, uma questão, um complexo de inferioridade. Entendeu. Até hoje o sotaque é diferente. Então, tem poucos casais, por exemplo, até hoje, de uma pessoa de um lado ou outro. São 30 anos no final das contas, né? Mais demora, é. Por isso os coreanos, por exemplo, estão tão preocupados. Porque a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul está começando a demorar tanto que estão nascendo pessoas que já não sabem como é ter uma Coreia só. Então, quanto mais demora essa divisão, mais difícil vai ficar uma possível unificação depois, né? Entendi. É, verdade. Porque aí vai começar a criar uma identidade com a... Própria, é. É. Isso é estranho. E, porra, por que que o... Assim, tirando os governantes das Coreias ali e, sei lá, a visão de mundo deles, será que o povo quer que se unifique? Olha, eu acho que antigamente sim. E é porque havia, certamente, para as pessoas que viviam em uma Coreia unificada até a guerra que acabou dividindo os países, para as pessoas era normal, as pessoas falavam o mesmo idioma, etc. Agora, a Coreia do Sul é um país muito rico e muita gente lá se preocupa. Quem vai pagar a conta dessa unificação? Porque a Alemanha, quando aconteceu a unificação, todos os alemães da parte ocidental tiveram que pagar um imposto de 10% a mais para financiar a outra parte. A estrutura pública da outra parte. É. E aí, agora, até as estradas na Alemanha Oriental são melhores do que na outra parte, porque rolou muito investimento, mas também muita fuga de cérebros. Então, é difícil... O cara quer oportunidades e ele ainda migra para o outro lado. No caso coreano, eles estudaram muito a unificação alemã. E eu, falando com jovens coreanos agora, eles já não estão seguros que a unificação fazia sentido. Então, eu acho que também, em função desse regime da Coreia do Norte, que é muito fechado e a indotrinação lá é uma outra coisa. Não tem a ver com a Rússia da Guerra Fria. Em 2013, eu visitei a Coreia do Norte por uma semana. Eu fiz parte de um grupo que visitou. E eu acho que lá, vamos dizer, não é só socialismo ou comunismo. É um estado totalitário que define todos os aspectos da vida. Tanto que a gente foi visitar uma praça, em algum momento, em Pyongyang. E aí, o guia explicou para a gente. Hoje, todas as pessoas que vivem nesse prédio descem para dançar na praça. Então, é o governo que diz, olha, o cidadão tem que fazer isso no seu tempo livre. O governo brinca de destinos com a população. É, então é muito peculiar lá e eu acho que a adaptação demoraria pelo menos 50 anos. E aí, eu não sei se os sul-coreanos hoje estão afim de pagar essa conta. Entendi, faz sentido pra caralho. Bom, é que eu não sei, mas tem muito tempo que eles estão... É, está bem, desde a Guerra da Coreia, quando houve o fim da guerra, acabou dividindo o país, que teve também envolvimento da China. Isso foi uma guerra logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, já faz um tempo. Então, faz um tempo. Aí, eu acho que... E aí, as pessoas que estão lembrando da Coreia Unificada, uma vez que eles saem de cena, você tem uma elite que já não sabe o que é. Sim. Então, eu acho que com cada ano que passa, acaba sendo mais difícil. E a China não quer, porque uma Coreia Unificada seria uma potência na Ásia relevante, que poderia, inclusive, fazer oposição aos planos de expansão da China. Entendi. Bom, a Coreia do Sul já está virando uma potência que não conseguiria. Sim. Mas ela não se compara com o que seria uma Coreia Unificada. Quantas pessoas tem na Coreia do Norte? Olha, eu não vou saber exatamente o número, mas é bem menor. Menos populoso que a Coreia do Sul? Menos populoso, mas aí você teria um país com um território muito maior. Entendi. Mais minérios e... Então, isso é o que a China não quer. Que a China, obviamente, controla tudo o que acontece na Coreia do Norte. É um dos principais aliados do regime em Pequinha.